bom dia pessoal tudo bem com vocês aí do youtube a gente tá aqui na chácara hoje vou mostrar pra vocês onde a gente toca a nossa água lá pra chácara santo antonio a gente toca aqui do terno da frente era um terno que estava à venda aí minha irmã foi e comprou agora é da família o nosso poço lá não deu água deu na pedra não deu pra afundar mais ele que a gente deixa ele mais fundo pra ter uma vazão maior de água mas não deu que deu na pedra a gente teve que parar e vou mostrar pra vocês onde vem a nossa água o pessoal não só vem desse poço aqui ó vou mostrar pra vocês a gente liga lá a bomba lá na chácara lá aí vem aqui nessa torneira torneira já está ligada pra lá e toca água pra lá é pra gente ter água aqui no terreno daqui a gente fecha essa torneira e abra aqui é agora tem pra cá e corta a água de lá e fica caindo aqui nesse terreno aqui esse terreno aqui futuramente vai ser a chácara da isabela a gente vai preparar vai plantar uns pés de fruta também umas frutíferas pra ficar a chácara da isabela é grande o terreno tem 70 70 também é muito grande não tem 70 metros de comprimento aqui tem um cajueiro lá na frente tem um cajueiro maior mas a gente teve que cortar porque tava tombando aqui por terreno vizinho aqui do vizinho já tava caindo por cima desse muro aqui a gente teve que cortar pra ter que cortar abaixo a lenha a gente juntou ali e aí com essa lenha que a gente vai cozinhando lá no lá na chácara lá no fogão a lenha tem um pé de caju pequeno aqui também no terreno só tem só os pés de caju aí a gente vai plantar uns pés de fruta aqui pra fazer a chácara da isabela aí eu vou lá no terreno vou lá na chácara vou ligar lá a bomba para mostrar aqui a vocês a água saindo ó pessoal já fui lá ligar a bomba aqui ó aí aqui dá pra gente só fica aqui dá pra gente ligar aqui a potência de fazer aqui já tem uma muda de graviola de graviola pra gente plantar aqui na chácara da isabela e a gente limpou ele deu uma vazão de água boa ainda sobrou umas manilhas ainda que a gente tinha comprado mas não utilizou todas ainda sobrou aí lá na outra chácara como eu já falei a gente tem uma muda de graviola tem uma de caju que a gente vai plantar aqui no lugar do outro pé de caju que a gente colocou abaixo aqui agora eu vou trocar a vazão para lá olha pessoal como eu falei troquei lá as torneira aí a água cai aqui ó nessa caixa aqui acho que está dando para escutar o barulho aí aí a gente toca pra cá e usar água para aguar os pés de fruta aqui ó aqui tem um sistema aqui as cungas já estão ligadas aqui vai uma torneira está indo a torneira lá para o pé de limão uma mangueira essa aqui está indo uma está indo para o pé de coco e a outra está indo lá para o pé de laranja assim a gente vai colocando água vai trocando as mangueiras do pé de fruta deixa eu pegar um pouco de água que tem essa mangueira aqui a manga já acabou tem uns pés de aqui embaixo minha irmã plantou os pés de fava já está nascendo a falta ela já nasceu ela está aguando sempre está aguando ele está crescendo aí os pés de fava aqui debaixo do pé de caju a água vem aqui o pé de limão depois que a gente passou a água ao pé de limão a gente passou até a água aqui o pé de limão já melhorou e muito que estava seco já estava todo florido com flores com fruto e a gente bota aqui no pé de limão a gente coloca essas folhas de manga em cima ao redor do tronco para adubar para servir de adubo orgânico a gente não tem que estar colocando produto químico a gente usa mais adubo orgânico aqui esterco de boi cinza de queimado a gente vai juntando para a mistura e recolocando para servir de adubo valeu pessoal até a próxima tchau